que bom dia em fechar aqui porque fechar aqui porque esse solzinho se engane com ele não que ele tá gelado. Lá fora tá fazendo um grau, sensação de um grau. Bixoshi, posso gravar, Bixoshi? O que você tá querendo? É isso aqui que você quer? Ai, amor! Desculpa, foi mal. Não era pra ter acertado em você não. Acabei de acordar, então você fica fazendo essas coisas. E dia de saída é dia de conferir óleo, conferir como que estão os apertos em gerais. É, galera, não sei como que é nas contas, não sei como que é nos carros comuns, não me lembro mais. Mas na comba é todo dia. Antes de sair todo santo dia, ver se tá tudo no seu devido lugar. Pode nunca deixar de conferir essas... o aperto dessas placas solar. Porque aqui o vento não é pra madures. Bom, hoje a gente vai se despedir do Ushuaia. Foi muito bom poder chegar aqui. Foi um marco pra gente. Foi muito importante essa... esse dia a gente passou um mês aqui, né Bê? Um mês aqui no Ushuaia. E passamos muito frio. Serviu aí pra gente entender que o frio não é o lugar onde a gente quer morar e viver. Porque realmente o frio aqui é forte, viu? E isso que a gente tá no verão. E pegamos temperaturas aí... Próximo de zero, né? Próximo de zero. E tipo, aqui no inverno faz menos, né? Então, foi bom a gente ter vindo no verão. né? Deus sabe de todas as coisas. E é isso. E agora a gente vai voltar pra estrada. Vamos voltar a pegar a balsa de Magalhães. E vamos ver como que tá o tempo. Porque dependendo do tempo forte lá, não funciona. E é isso. A gente vai se despedir. Nós nos despedimos da galera que ficou. E a gente ficou uma vez mais pra frente. Nós vamos dormir em... Hoje vamos dormir em Rio Grande, né? Que fica mais ou menos 200km daqui. Passar um dia lá porque vai dar uma ventaninha muito forte, não compensa avançar forçando demais o carro e mais perigo ainda se pegar um vento lateral. E aí na madrugada de sábado a gente segue sentido a balsa lá do estrada de Magalhães. A gente ia esperar mais uns dias. A gente ia ficar aí, talvez, no final de semana mais aqui. Porém, a gente lembrou que os documentos dos cachorros estão próximos de vencer. E a gente não vai deixar pra passar no último minuto, igual a gente fez na vinda. Porque agora é isso que a gente pega a mura, essas coisas. Então, vamos com calma. Vamos mais tranquilo. Vamos passar as fronteiras mais tranquilo também. Quase que a gente esquece. Faltou pouco, mas não esquecemos. No último minuto do segundo tempo, viemos aqui no museu. No museu Moto Café, no 3005 Moto Café. Uma destilaria. Eu não sei se é aqui ou lá. Eu acho que é lá. É lá. Não sei. A gente veio carimar nosso passaporte. Que é aquele passaporte que tem a metade que você pega aqui e a outra metade que você pega lá no Alasca. Então, é uma meta aí de concluir essa outra metade do passaporte. É uma desculpa, né? É. Nossa, olha essa moto. Que legal. É a moto do Capitão América. Nossa, tem muita coisa legal, olha. Uma TV zona antiga. E, pelo visto, são motos que foram realmente utilizadas aqui pra... Olha essa. Tem um viajante aqui da Argentina. É Pablo Wim Hof. Ele tá indo pro Alasca numa dessas. Tá lá pro Peru da vida. Ó, tem como botar os adesivos aqui, ó. Não, não. Acabei de falar, mas você não trouxe. Aham. Nossa, que legal, mano. Mano, deve dar muita dor nas costas andar numa dessas. O Juan José foi o primeiro cara que fez essa rota de moto do Ushuaia até o Alasca. Aqui, ó. Mostra direitinho. Só que ele não foi pela 40. Ele foi pela 3 até Buenos Aires. Depois cortou aqui pela Bolívia. Saiu no Peru, Equador, Panamá, América Central. E fez uma rota diferente aqui da maioria das pessoas. Muita gente vem aqui por essa lateral dos Estados Unidos e ele veio por aqui, pelo meio. O VMA veio por aqui, ó. Depois deu a volta nesse rio aqui e foi pra lá. E nós não sei por onde vamos. Mas nós vamos. A gente deixa o destino nos levar. Vamos ver. Vamos fazer nosso caminho. Bruna provando aí um licor artesanal aqui, tá? Olha só, degustando. Abrindo as papilas degustativas. Gostoso? Hum, bom. Pra quem você vai levar um desses de presente? Passa a fronteira? Sim. Não sei. Passa. A nossa desculpa de pôr no último aqui, ó, porque se a gente não for lá vai ficar incompleto. Então teremos que ir. Carimbado pelo próprio Alfred. Vai tá lá no Alasca? Ele estará em Alasca? Combinamos. Conseguimos o nosso carimbo. Agora partiu o Rio Grande. Parece que o clima começou a dar uma fechada. Então tô sem pra não chover. Melhor, tô sem pra não ventar. Tô com o bijujo aqui. Ainda chegamos em Rio Grande. Já estacionamos aqui no posto, ó. O Dobby tá ali na frente e o James foi ali treinar. Vamos ver se consigo mostrar pra vocês. Olha lá o ônibus treinando. Com um pedaço de pau, o caminhão vai passar, passa caminhão. Olha lá, treinando com as pedras. O Bruno tava me sacaneando aí que eu tava treinando aqui, inventando os treinos. E achei um pneu aqui. Vou completar. Música Pra passar o fim de semana. Música Bom, já chegamos aqui na primeira fronteira, que é da Argentina. E agora a gente vai ver aqui como é que faz pra passar, pra voltar. E aí a próxima já é do Chile, a 14km. Eu acho que vai ser de boa pra sair, né? Acho que é só mostrar os documentos e pronto. Normalmente eles pedem o passaporte, documento do carro. Fazer algumas perguntas pra onde que vai e tal. E... Eu acho que a burocracia maior é na entrada. Pra sair, tá saindo, então eles não se importam muito. Eu acho que vou só olhar ali, tchau e benção. Vamos ver. Pra sair da Argentina é tranquilo. O negócio é entrar no Chile. Esse é o que é o melhor. Olá. Passa o passaporte, manda o carro. Tem uma gendarmeria, tem um salão grande. Ah, que grande? Sim. Se quiser, ela vai baixando. Ah, bom. Lleve o original e a copia. Bom. O que foi? Tem que ir lá nos cachorros. Eu vou lá? Uhum. Bom, passamos a fronteira e tudo certo. Saímos da Argentina, né? Agora a gente vai passar a fronteira do Chile, entrando no Chile novamente. Aqui foi tranquilo, só entregamos o passaporte. Carta verde entregou? Carta verde nem pediram. Nem pediram carta verde, só entregou o passaporte mesmo. Passaporte, um tiquetezinho que eles dão com você. Quando você entra, você tem que guardar. Quando você sai, você tem que entregar. Isso é muito importante. Então, toda vez que ele... A galera de moto sempre passa e... Toda vez que eles te entregam o papel na entrada, você guarda. Porque eles pedem pra você na saída, tá? Então, a gente entregou. Eu desci pra mostrar os documentos dos cachorros pro policial ali. Que é sempre um policial que olha. Ele nem olhou, só carimbou. Listo, pode ir. Vamos embora. Então... Eles sempre pedem lá no Senasa pra você tirar 5 cópias aqui, 5 cópias daqui, 5 cópias... Nossa, os caras nem chum. Nem chum. Pá, pá, pá. Vai embora. Mas... Mas... Tire as cópias. Porque uma hora você pega um e... Enche teu saco. É. Lá no Senasa eles pedem... Eles olham mesmo. Eles enchem o saco lá no Senasa. E aí eles pedem pra você tirar essas cópias. Porque eles falam que eles ficam com a cópia aqui. O Neném ficou. Só que a língua mandou embora. Então, foi isso. É... Agora a gente vai pra próxima fronteira. Então, vamos embora. Chegamos e entramos. Não deu nem tempo de pegar fila. Foi direto, ó. Que beleza. Mas parece que é maior, hein? Ixi, mas nada é assim. Opa! A descida é foda, hein? Ó, por garantia. Colocamos aqui um... Uma trava. Puxado o freio de mão. E aí, tudo bem? Puxado o freio de mão e tudo mais. Garantir, né? Nosso carro. De onde é que paga esse trem aqui. Não sei ali pra frente. Tá todo mundo indo pra lá. Paguei. Até agora eu não tô passando mal. Isso é uma boa... Uma boa... Um bom sinal. Mas parece que tá calminho. Graças a Deus. Eu vou arriscar subir lá em cima. Pra dar uma olhada. Ah, cara. Tô feliz. Acho que não tô passando mal. Tomei o remédio. Puts, que legal. Não sei por que eles não me botaram no meio aqui. Talvez acharam que alguém ia entrar. Não sei. Você tá aqui na frente, gordo? E aí, tão bem? Não. Vou lá em cima, tá? Família, deitadinha. Já deitei aqui. Eu garantei que eu não vou passar mal. Loblob, tá bem? Então tá bom, fica aí, tá? E aí, galera. Aquela lá é a grandona, ó. Aquela ali, ela é meio que fechada em cima. Tá vendo? Tem como você ficar lá em cima. Essa aqui que a gente tá, é a menorzinha. É a menorzinha, mas não é tão menorzinha assim, ó. Mais ou menos uns 30 carros aqui. E a gente tá indo lá pro outro lado. Esse aqui é o Stray de Magalhães. E não estou passando mal. Tô muito feliz de não estar passando mal. Parece que a Bruna tá bem também. E vou curtir aqui um pouco agora. Bom, já chegamos. Foi bem suave. Muito bom mesmo. E agora chegou a nossa vez de sair. Espero não. O caminhãozão sair aqui, ó. A gente pude aí. Foi muito bom. Graças a Deus. Deu tudo certo. Deus atendeu as minhas orações aí. E a gente conseguiu cruzar com segurança. Agora vamos descer e seguir a estrada. Meu irmão. É fila pra sair dessa... Ó. Vai entrada nessa Argentina. Aqui estamos proibidos. Uma hora de fila. E eu cheguei na metade mais ou menos, ó. Na metade pra poder entrar lá dentro. Que lá dentro só Deus sabe o tanto que tá, né? Não sei. O problema aqui parece que é na imigração. Ai, ai. Talvez na época que não é época de férias. Funciona melhor. Mas essa saída aqui tem sido brava. A Bruna foi no banheiro. Acho que tem fila até no banheiro. Já tem uns 15 minutos que ela dá pra lá e não voltou. A Bruna ficou lá na fila. Um pouco. Enquanto eu vim trazer os cachorros pra fazer o xixizinho deles. Não é pro xixi. Faz o xixi pro xixi. Vai. Aí, ó. Deixa eu beijante esse menino. Milagre fez na hora que falou. Tá vendo? Quando a Bruna fala com ele, ele faz, né? Quando eu falo é raro. Vou levar uma cadeira. Vê o que ela vai dizer. É, menino. Foi mole, não. Três horas de fila. Um pouco de confusão lá dentro do pessoal, né? Mas não é comum, não. É pra ser bem mais rápido. Mas como é final de ano e tal, então... Tá lotado. Agora tamo indo pra Lago Azul. A gente não sabe bem onde é. Mas é aqui no caminho. Vamos almoçar lá. Só que agora já vai ser quase um almo lanche, né? Um almojão. Não sei. É, porque já são... Três e dez. Oxe, a cabeça tá até doendo de forma.